Falando nisso, eu estou recebendo aqui o prefeito de Nerópolis, Gil Tavares. Prefeito, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigado aqui pela presença. Eu vou começar falando de saúde. O senhor viu aí, né? A situação está complicada para as pessoas que dependem do atendimento. Como é que está a saúde? Como é que o senhor está fazendo lá em Nerópolis para atender a população? A saúde é prioridade na nossa administração. Eu falo sempre que eu entrei em política exatamente pela saúde. Se não fosse, talvez nem valeria a pena. Eu falo para todo mundo sempre, olha gente, O que adianta você ter trabalho, você ter segurança, ter educação e não ter saúde? E nós jogamos pesado na saúde. O que foi feito lá para atender a população nessa área de saúde? Eu atendo todas as sextas-feiras, eu vou despachar diretamente da Secretaria de Saúde. Então, todos que têm qualquer tipo de problema, vai lá e nós resolvemos na hora. Eu costumo dizer que a gente tem que trocar de lugar com os pacientes. O dia que os gestores passarem a entrar dentro, a Secretaria de Saúde, atender as pessoas e trocar de lugar com eles, você vai ver realmente o que as pessoas sentem e como você deve agir e resolver os problemas. Hoje lá nós pagamos, nós temos um convênio com o hospital e a gente paga 200% acima do valor do SUS em todos os atendimentos, em todas as cirurgias que nós fazemos. Isso reduz a demanda reprimida? Reduz, sensivelmente. Nós fazemos quase tudo. Mas, infelizmente, a burocracia ainda é muito grande no serviço público. Nós temos que fazer regulação para depois de uma semana puxar, para a gente ter legalidade para poder fazer isso. Mas lá não tem ninguém que hoje não fez uma cirurgia. A cirurgia de catarata, para você ter uma ideia, zerou praticamente no nosso município. Nós fizemos toda a cirurgia de catarata. A cirurgia de angiologia também não tem, já acabou. E não tem uma cirurgia que nós não fazemos. Eu falo que nós só não resolvemos o que não é da vontade de Deus. Prefeito, a Nerópolis chegando aí, vai comemorar dia 3 de agosto, 74 anos. O que está sendo preparado para comemorar essa data lá na cidade? Olha, vão ter shows, né? E as coisas mais importantes é o desfile cívico que a gente resgatou. Isso aí é uma coisa que é muito importante, que é mostrar as tradições do nosso município, também mostrar coisas novas que nós estamos fazendo. E é um desfile com carros alegóricos, uma coisa muito bonita. Inclusive, vocês aqui da Record estão todos convidados para participar conosco. Então, vai ter uma grande festa aí para comemorar os 74 anos. Lá vai ter shows gospel, show católico, shows normal para a juventude. Então, vai ter uma coisa bem alegre, bem à vontade para toda a população. Um assunto muito comentado lá na cidade é uma escola que o senhor está construindo para mil estudantes. Que escola é essa? Que modelo é esse? Essa é a escola dos meus sonhos. É uma escola para mil alunos. E até a imagem que o senhor vai falando aí. Vamos ver as imagens. É tempo integral, viu, Aloares? Isso aí é uma escola que é para formar crianças pensantes. Ela está na periferia do nosso município. É num bairro, inclusive, que leva o nome da minha mãe. E que nós construímos lá 640 casas. Então, é onde as pessoas realmente precisam ter um ensino diferenciado. Lá tem tudo que uma escola particular de primeiro mundo tem. Os móveis, tudo é de primeiro mundo. Auditório para 409 pessoas. Está aí uma piscina, que vai ser a piscina aquecida, semiolímpica, para que os alunos tenham realmente atividades físicas. Lá vão ter muitas atividades também esportivas e educativas. Qual é a previsão de entrega dessa escola? Até o final do ano. O ano que vem já é para estar todas as crianças matriculadas. Mas a previsão é de mil vagas? Mil vagas, tempo integral. Tempo integral. Isso, de certa forma, vai atender boa parte da demanda da cidade? Como é que fica em questão do atendimento infantil? Vai atender praticamente toda a nossa demanda. Lá só tem um critério que os pais vão ter que estar trabalhando. Porque essas crianças vão entrar às 7 horas da manhã para estudar e só vão sair às 7 da noite, depois de ter jantado, inclusive. Agora, um outro assunto que as pessoas também cobram muito é, para ter dignidade, para ter qualidade de vida, as pessoas têm que ter emprego. Como é que está a questão do polo industrial lá de Nerópolis, que já foi falado? Como é que está o processo? Olha, o processo está todo resolvido. Todas as áreas estão vendidas, todas. E agora as empresas vão ter um prazo de dois anos para construir e já começar as atividades. Nós estamos recentemente com a Enel resolvendo um probleminha de energia, mas que é coisa que já está solucionado. Nós já temos previsão agora para botar a estação, que nós vamos ter uma subestação lá exclusiva para o polo industrial. E estava pegando muito aí no transformador, que é um transformador importado e ele é de 9,5 MBA. Então, ele é muito grande. E eles estavam pedindo 480 dias para entregar. Mas a Enel já negociou e eles vão entregar em um ano. E nós estamos negociando para ver se a gente diminui ainda mais esse período aí, para a gente já energizar o polo e já começar as construções. E essa praça que foi reformada, foi revitalizada lá, qual praça é essa, prefeito? Essa é a Praça São Benedito. Essa é uma praça... Essa é a imagem da praça? Essa é a imagem da praça. Ela teve até na Casa Cor. Ficou bonita, né? É, porque ficou como uma das praças mais bonitas do Brasil. É assim que nós queremos viver na Europa. Então, isso aí não é maquete não, já está funcionando assim, né? Não, é real, é real, desse jeito aí. E nós vamos aí estar fazendo mais praças em Nerópolis. Estamos com um projeto aí de construir. E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí inaugurando uma obra por mês. Ó, ficou bonito, né? O piso, né? Muito bonito. E fica o convite, né? Para a população, gente, ajudar a cuidar, né? É tão bacana a gente ver uma obra dessa, né? Mas a população tem que abraçar. Isso aí ajudar a cuidar também, né? Exatamente. E a população está ajudando. Agora, ô prefeito, a gente fala muito da questão da economia, né? Conhecido como doce e tempero nessa cidade de Nerópolis. Como é que tem sido o apoio da prefeitura aos investidores, para manter até essa tradição envolvendo aí a produção de doces e temperos também? É, eu falo para o pessoal sempre, eu tive uma vez na Bahia e tinha um caboclo vendendo doce ambulante. Olha o doce, olha o doce. Eu falei, olha o doce de Nerópolis. Eu falei, meu Deus do céu. Lá na Bahia, eles vendendo doce em Nerópolis. Então, é uma tradição que é o melhor doce, né? Não só de Goiás. Gera muito emprego também. Gera muito emprego e é um dos melhores doces do Brasil. Então, eu acho até que o ano que vem nós estamos discutindo lá para a gente fazer uma festa gastronômica do doce. E aí vem a Kraft Reis que ela entra no meio e fala assim, ah, Gil, não bota o doce tempero no Brasil, não. Bota também os codimentos. Então, é uma coisa muito importante que antigamente Nerópolis foi muito conhecida pelo doce e pelo alho, né? Hoje ela é muito conhecida pelo doce, pelo tempero, que o alho transformou em tempero e os codimentos. É, e as panelas que eu sempre compro lá em Nerópolis quando eu vou para Crixás lá, né? Um abraço a todos vocês que estão aí na beira da rodovia, né? Onde sempre eu compro as restas de alho, que ainda compra as restas de alho, panela, doce, aquela coisa toda, né? Prefeito, obrigado, então. Hoje a gente vai acompanhar a festa, 74 anos de Nerópolis. E continue olhando para a saúde do povo lá, que saúde, eu acho que é o principal, tem que ser o principal de qualquer gestor, né? Sem dúvida. Obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo.